Agora vamos falar das homenagens ao Marechal Cândido Rondon, porque continuam essas homenagens nesse ano em que são comemorados os 150 anos do nascimento do Marechal. Ontem à noite, as memórias de Rondon foram lembradas em uma cerimônia na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A noite foi de homenagens a Marechal Rondon. Na entrada da Assembleia Legislativa, uma exposição de peças antigas e quadros, tudo em comemoração aos 150 anos do nascimento do patrono das telecomunicações. Primeiramente, eternizar os nossos ícones, os nossos ídolos, os nossos grandes homens, grandes vultos da história, que muito fizeram por Mato Grosso, pelo Brasil e no caso de Rondon, pela humanidade. Um visionário, um estadista, um precursor dos direitos humanos, um precursor das causas indígenas. E não poderíamos deixar, e como Mato Grosso, seu conterrâneo, deixar de homenagear 150 anos do nascimento. O neto de Marechal Rondon veio de Brasília especialmente para a solenidade. Nós da família chamamos primeiro uma responsabilidade muito grande, mas também um orgulho muito grande. E esse orgulho é tão grande mesmo que nós só admiramos cada ação que é feita para que a memória de Rondon seja preservada, o trabalho dele seja conhecido, principalmente pelas novas gerações. Também foi lançado o selo e o carimbo em celebração dos 150 anos pelos Correios. As homenagens se estenderam também aos envolvidos no filme Rondon, o Grande Chefe. O Rondon é uma das figuras mais importantes da nossa história. É um desbravador, uma figura que demarcou todas as fronteiras do Brasil. E agora tem essa série e esse filme do qual eu participo junto com o Nelson Xavier. Nós dois interpretamos o Marechal Rondon. Eu num período mais jovem, ele depois já mais velhinho. E é um presente, é realmente algo bem especial poder representar uma figura tão importante como o Rondon. E a TV Centroamérica também recebeu a homenagem. O nosso papel como emissora de televisão é também a integração do Estado. Eu acho que baseado na história do Marechal Rondon, a gente continua fazendo esse papel de integração do Estado através das nossas emissoras. Receber essa homenagem é, na realidade, coroar esse trabalho. E ficamos muito, muito felizes de sermos lembrados nessa homenagem.